A Palavra de Deus nos diz Que o Senhor abita em meio ao alço Votou Tudo que tem problema Você vai alavar o Senhor? Aplauda o Senhor então mais uma vez E vamos adorar a Deus E é verdade O que é que o Senhor está esperando a palavra? Aplausos Basta somente esperar O que é o Senhor fazer Quando eles têm em suas mãos É a hora de vencer Então coube Simplesmente coube Achando um louco Precisa do louco Tá sofrendo louco Não me volta com mim Seu louvor invade o céu Deus vai à frente e a mim Caminha quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena aos anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém nos deixar Ele trabalha o mal que Ele convia Caminha contigo E cantina de dia Em nossas mãos Sua bênção chegou Vamos a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque Ele está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer O que Deus irá fazer Quando Ele tem as suas mãos É a hora de vencer Então coube Simplesmente coube Tá chorando um louco Precisando um louco Tá sofrendo um louco Não importa louco Seu louvor invade o céu Deus vai à frente e abriu o caminho Lembrando as correntes Lembrando as correntes Tirando os espinhos Ordena aos anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém nos deixar Ele trabalha o que Ele envolvia Caminha contigo De noite a dia Ele passando Seu louvor Então sua mesa chegou Comecei a começar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Amém.